Oi, amores! Vamos pra um vídeo de receitinha hoje, gente. Eu vou trazer pra vocês uma receita maravilhosa de uma torta de frango super rápida, super fácil de fazer e o mais importante de tudo, né? Super econômica. E vocês vão amar essa receita pra vocês estarem servindo em várias ocasiões. Vou passar pra vocês os ingredientes e já anota aí pra vocês não ficarem perdidos depois. Mas a gente deixa na descrição alguns ingredientes aí pra vocês, porque tem ingredientes que é a gosto, né? Então eu vou utilizar aqui, gente. Essa receita vai render uma torta bem grande, vocês vão ver, tá? Eu tenho aqui 800 gramas de frango, peito de frango cozido. Eu coloquei na panela de pressão, cozinhei ele, né? Cortei em pedaços menores, cozinhei ele e escorri depois que saiu a pressão. E é só chacoalhar a pressão e o seu frango sai assim, ó, todo desfiadinho e bem rico já pronto pra vocês utilizarem na receita. Vou utilizar aqui também o nosso azeite. Vocês podem utilizar óleo de soja, que vocês quiserem, tá? Eu vou utilizar esse que eu tô acostumada a utilizar. Vou usar a pimenta calabresa também, a gosto. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de colorau. Tenho duas colheres de sopa de extrato de tomate. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal, mas o sal você coloca a gosto. Dois dentinhos de alho grande moidinho já, né? Uma cebola grande picada, um tomate grande picado, salsinha a gosto, cebolinha a gosto. Aqui tem um, mais ou menos, 100ml de água e duas colheres de farinha de trigo. Isso aqui vai ser pra nós preparar o nosso recheio. E na hora de montar a torta eu vou utilizar requeijão, mas vocês não precisam utilizar. Vou usar porque meus filhos amam com requeijão, mas fica a critério pra vocês não usar. Fica gostosa do mesmo jeito, ok? Então vamos lá pro fogo primeiro preparar o recheio e depois, enquanto o nosso recheio é pura, a gente prepara a nossa massa. Então nós vamos começar aqui na panela. Vamos colocar o nosso azeite pra aquecer. Aquecer, já deixei os meus ingredientes tudo separadinho aqui. Pra gente primeiro começar dando uma douradinha na nossa cebola. E o azeite aqui também é a gosto de vocês, tá? Vocês podem utilizar óleo de soja, óleo de canola, o que vocês estão acostumados a utilizar aí, tá? Não vai interferir em nada. Fica super delicioso. Então a gente primeiro vai dourar nossas cebolas, depois a gente acrescenta o alho e assim a gente vai acrescentando até formar o nosso recheio, tá bom? E essa receita, ela é maravilhosa. Eu acredito que vocês vão comer, vocês vão amar. E eu sempre faço aqui em casa pro meu esposo e pros meus filhos e todo mundo ama, né? Em festa de aniversário é sucesso absoluto. Pra quem trabalha com vendas, vocês podem até tá fazendo pra vender. Então só deixa o meu óleo dar uma aquecidinha aqui. E a gente já vai acrescentar a cebola. Hum, e esse barulhinho e o cheirinho de cebola frita eu amo. Nossa cebola já está douradinha e agora a gente começa acrescentando os outros ingredientes. Vamos colocar o alho. E quando começa a levantar esse cheirinho aqui já dá vontade de comer. Como o nosso franguinho já está bem cozido, a gente vai formar um molho aqui pra depois acrescentar o nosso frango desfiado, certo? Vou acrescentar já o meu tomate. E aí é que nesse momento que já está com o tomate, eu já vou acrescentar aqui, ó, também a pimenta, a pimenta calabresa. Vou colocar assim a gosto, né? Se você não quiser utilizar a pimenta calabresa, não precisa. Se quiser utilizar a chimichurri, pode usar, tá? Fica a gosto de vocês. Aqui em casa todo mundo ama salgados bem apimentadinho, né? Então eu sempre coloco porque o Walter e os meninos adoram. E aqui a gente vai deixar dar uma fritadinha boa no nosso tomate com a cebola pra depois a gente formar o nosso molho. Então aqui, amores, já fritou bem o nosso tomatinho, a nossa cebola e o alho. E agora, a gente vai utilizar também, que eu não mostrei ali no início pra vocês, mas também fica a gosto, uma lata de milho verde. Vocês podem utilizar também se vocês quiserem. Ervilha, tá? Eu não vou utilizar porque eu não sou muito fã de ervilha, mas se vocês gostam, pode colocar também. Azeitona, coloquei mais ou menos umas oito azeitonas picadas. E agora, a gente vai utilizar também, que eu não mostrei ali no início pra vocês, mas também fica a gosto. E aqui a gente já vai formar o nosso molho, né? Vou acrescentar aqui o sal. Eu tô utilizando uma colher de sopa, mas vocês podem ir colocando aos poucos e experimentar. Eu vou utilizar aqui também esse temperinho aqui, ó. Meu segredo. Eu gosto muito de utilizar nas minhas receitas. E dá um sabor todo especial. Agora vamos acrescentar o extrato de tomate. Aqui eu tô utilizando polpa de tomate rústica, mas pode ser o extrato de tomate comum também. Vamos colocar o colorau. E aqui no tempero e no recheio, vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa e o que vocês gostam. E fica super maravilhoso. Lembrando que essa receita vocês podem transformar de carne, de camarão. Vamos deixar fritar um pouquinho aqui a massa de tomate com o colorau. Eu gosto de fazer assim que fica bem gostoso. Para a gente colocar aqui o nosso líquido, tá? Lembrando também que não pode fazer muito molho, tá? Senão você vai ter que estar escorrendo muito depois na hora de colocar na torta. Sobre a massa, ok? Feito isso. Eu já gosto de vir aqui com o frango, né? Para dar uma mexidinha junta. Essa receita rende bastante. Se vocês quiserem, vocês podem fazer só a metade dela. Vou colocar 300 ml, um copo de 300 ml de água. E vou deixar o nosso frango apurar aqui um pouco. Vamos deixar ele dar uma apurada aqui. E aí a gente vai voltar com esse 100 ml de água aqui. Aproximadamente 150 ml de água. E vamos dissolver a farinha de trigo para dar uma engrossada nesse frango. Ok? Depois de pronto, o frango, se vocês quiserem, vocês podem estar misturando requeijão. Eu não vou fazer isso, mas também é uma opção. Aqui nosso frango já apurou bastante. Agora vamos acrescentar aqui, ó. Dissolver a farinha de trigo com a água. E vamos acrescentar. Isso aqui serve para deixar o frango de vocês mais cremoso. E com o liga, né? Porque não é interessante a gente cortar qualquer tipo de salgado quando o recheio fica se esfarelando. Acaba ficando seco na hora que a gente precisa esquentar. Então assim acaba deixando o nosso recheio cremoso e fica aquele recheio todo no lugar, né? Como a gente precisa tomar cuidado com o recheio de bolo com salgados também. E aqui eu só deixo cozinhar mais um pouquinho. Vou colocar aqui mais uns 50 ml de água. E eu vou deixar cozinhar aqui um pouquinho, por aproximadamente uns 4 minutinhos, cuidando para não queimar, para cozinhar a nossa farinha de trigo e não ficar com gosto, tá? E cozinhando esse tempo, não se preocupe que não vai ficar com gosto. E se alguém perguntar se pode substituir a farinha de trigo por ámido de milho, não. Eu não recomendo porque o ámido de milho, ele tem que cozinhar demais, né? Para deixar, para tirar o sabor. Então use sempre farinha de trigo. Feito isso, já deu o tempo. E agora é só finalizar com os temperinhos verdes de sua preferência. No meu caso, estou utilizando cebola e salsinha, como eu falei para vocês no começo. E não se preocupe que aqui na descrição desse vídeo vai ficar todos os ingredientes para vocês assistirem o vídeo e preparar aí na sua casa. E depois vocês vão deixar aqui nos comentários para mim, se você fez e se você gostou, ok? Prontinho o nosso recheio. Vamos deixar ele baixar a temperatura um pouco. Enquanto isso, vamos preparar a nossa massa e a nossa torta já vai para o forno. Agora, antes de dar início a nossa massa, a gente vai untar a nossa forma. Eu vou utilizar desmoldante, porém vocês podem passar margarina ou manteiga e depois colocar farinha de trigo. E agora eu também coloco um pouquinho de farinha de trigo. E a gente vai tentar porvir na lateral todinha do fundo da nossa assadeira. Essa assadeira, ela tem, se eu não me engano, eu acho que ela tem 40 centímetros de diâmetro e mais ou menos uns 17 assim. Mas quanto maior a assadeira, mais baixinha a sua torta vai ficar. Mas pode fazer, se você gosta do salgado mais baixinho, pode fazer uma assadeira maior. Vou colocar minha assadeira aqui. E a gente já vai preparar a nossa massa. Normalmente eu preparo essa massa no liquidificador ou até mesmo na batedeira. Porém, como tem pessoas aí que não tem, às vezes, liquidificador e nem batedeira, pode ser com mix, que eu também tenho. Mas eu vou preparar a mão com um fuê, para você que não tem, saber que funciona e dá certo. Então vamos lá, para a nossa massa nós vamos precisar 3 xícaras, essa xícara é de 200 ml, 3 xícaras de farinha de trigo. Se você quiser utilizar farinha de trigo integral, também pode. Aqui eu estou utilizando uma xícara de óleo, eu estou utilizando óleo de canola, pode ser de girassol, pode ser de soja. 3 ovos médios, 400 ml de leite, 2 colherzinhas de sobremesa de fermento, fermento para bolo, né? E vou utilizar também uma pitadinha de sal, uma meia colherzinha assim de sal. O sal é a gosto. E também na minha massa eu vou colocar queijinho parmesão, mas é opcional também. Eu gosto porque quando assa fica bem saborosa a nossa massa. E depois aqui a gente vai utilizar o requeijão em cima do frango e vamos utilizar o orégano para apobelhar em cima da nossa, finalizar a nossa torta. Então vamos lá, vamos colocar aqui bem rapidinho, bem fácil, bem prático. Vamos colocar aqui os nossos ovos e vou dar uma batidinha nele ligeiramente. Já dei uma batida, não mostrei para vocês para não fazer muito barulho e não ficar desagradável. Coloquei o óleo, agora eu vou colocar aqui a minha pitada de sal. Cuidado para vocês não colocar muito sal, porque tudo que é muito salgado é desagradável, sem contar que faz mal para a saúde. Feito isso, vamos colocar o leite. Vamos colocar a farinha de trigo. Vou colocar em duas partes para não embolar muito. Agora eu coloco o restante da farinha de trigo. E mexo muito bem até ver que dissolveu a nossa farinha de trigo. O difícil da gente fazer sem o liquidificador ou uma batedeira ou um mix é que cansa um pouquinho, né? Mais dá certo, tá? Então é só para mexer aqui para agregar a farinha de trigo bem aqui, desmanchar os gruminhos. Se você quiser também pode peneirar a farinha de trigo colocando aqui que vai ajudar a dissolver mais rápido. E é isso daí, só depois acrescentar o fermento e o queijinho. E a nossa massa está pronta. Massa pronta, vamos montar nossa torta. Lembrando que eu não sei se eu falei para vocês, mas quando eu começo a preparar a minha massa, eu já coloco meu forno para pré-aquecer 180 graus. Só com a parte de baixo. Eu vou colocar assar no meu forno de fora do ateliê porque esse forno, ele está com problema. Então aqui está o nosso recheio. Olha que lindo que fica. Esse recheio serve para vocês fazerem empadão, para vocês fazerem outro tipo de salgado para quiche. Vamos lá. Aqui na assadeira eu coloco metade da minha massa. Um pouquinho mais que a metade. E aqui eu vou girando a minha batedeira um pouquinho para lá, para cá. Ou com a ajuda de uma espátula, vocês espalhem e vamos distribuir ela aqui no meio. E aqui com a ajuda de uma espátula, a gente distribui a nossa massa aqui no meio. E não se preocupem com a lateral, porque a lateral, a nossa massa, ela vai crescer e dá tudo certo, tá? É bem desse jeitinho mesmo. A gente separa metade para a parte de baixo. Se vocês colocarem só o desmoldante sem a farinha de trigo, vocês vão conseguir girar a massa na batedeira. Vamos colocar mais um pouquinho. E aqui já está pronto para distribuir o nosso recheio. E agora a gente começa centralizando colheradas, distribuindo assim, ó. Para depois a gente espalhar, porque senão a gente vai revirar a massa todinha. Então eu faço esse processo e depois eu vou espalhando por cima o meu recheio. Feito isso, distribui o meu requeijão aqui em cima. Como eu falei para vocês, o requeijão é opcional. Agora a gente vai colocar o restante da nossa massa. E vamos fazer a mesma coisa com a nossa massa. Distribuindo em colheradas para depois a gente espalhar. Para não misturar muito o requeijão e ter aquela camadinha de requeijão quando cortar a nossa torta, né? Finalizado aqui, vamos levar a nossa torta para o forno, 180 graus, por aproximadamente uns 30 a 35 minutos. E eu já volto com o resultado para vocês. Então, amores, aqui está o resultado da nossa torta. E agora eu vou cortar para vocês verem como é rica essa torta, gente. É deliciosa. Essa massa fica perfeita. E vocês podem congelar por até 30 dias essa torta. E na geladeira, gente, dá para deixar aí até uns 5 dias. A gente às vezes deixa aqui, daí é só vocês embalarem direitinho. A gente deixa aqui, quando esquenta no micro-ondas, ela está perfeita. Deixa eu cortar bem aqui para não estragar. Para quem gosta do requeijão que foi utilizado. Aqui, olha, o cameraman está aparecendo na receita. E a gente utilizou o requeijão, e daí com o requeijão acontece isso aqui. Olha que riqueza. Deixa eu cortar aqui para vocês. Gente, olha isso. Ela é muito deliciosa essa torta. Ela está bem quentinha ainda, né? Então é essa a receitinha de hoje. Façam aí, aproveitem. Deixem aqui nos comentários que receita mais você quer ver aqui. Se você fez essa receita, se funcionou, comenta aqui embaixo, tá bom? E é isso daí, amores. Eu espero que vocês gostem. Gostou da receitinha? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilhar. Deixar o like de vocês, que é muito importante. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.